Oi gente, então essa semana eu vi uma frase que me chamou muita atenção A casa costuma ser um reflexo do nosso interior Como anda a sua casa? Então eu separei algumas dicas para renovar a casa sem gastar muito Primeira dica gente, organização Organize o seu espaço Não precisa organizar a gente toda casa Começa por um cômodo Começa por um quarto, uma sala Mas organize de uma forma que você consiga circular É importante que os espaços tenham circulação Se tiver um mobiliário quebrado, substitua Agora se tem um mobiliário que ele tem história de família Invista, renove Hoje a gente tem N formas, a gente pode mandar laquear A gente pode renovar com adesivos Ou se aquele móvel não tem mais sentido para você Faça uma doação Você vai se sentir bem por ter ajudado alguém E vai renovar a casa Outra dica legal é invista em iluminação Quem tem iluminação natural, aproveita Aproveita, porque a iluminação natural é vida Deixa o sol entrar Nem todo mundo é privilegiado de ter iluminação natural Então invista em iluminação artificial Uma dica assim, muito legal Invista em uma iluminação mais amarelada Para trazer um conforto Trazer uma sensação de bem-estar Luz fria não traz tanto bem-estar quanto uma luz amarela Outra dica legal, invista em itens de decoração Invista num tapetão, em almofadas Traga cor, gente, para a sua casa Traga vida, cor é vida Então assim, invista nas cores que remetem à natureza Invista em tons terrosos Invista em verde O verde está super em alta, gente Então assim, uma cor dá uma renovada, gente Vocês não tem noção de como muda o ambiente E não se gasta muito, gente Sabe? Invista Invista nos pequenos detalhes